Hoje apresentamos o nosso desfile, os nossos bambins. Que linda! A Bruna é sua descendência, vem de Gênova. Empresentando a família Rocheço, que é de sua família materna. Mostrando aí toda a realeza, a beleza. E gosta muito de pizza, de macarrão. Olha aí que maravilha! E juntamente está aí com a Amanda Leite Bonato. As nossas duas pequenas. Está aí, os aplausos para a Amanda. Representando a família Zambon, Bonato, Péter, Bravin e Lense. É na região, a sua família do Vêneto, de Treviso. Rafael Catelã, quatro aninhos. Olha aí que maravilha! Sua descendência de Treviso. Está representando as famílias Catelã, Baceto e Bravin. Carol tem quatro aninhos. É descendente das famílias que vieram da Lombardia e de Mantova. Representa as famílias Malavácea, Armoni e Mosquen. Gabriel Piveta, de Almeida. Cadê você, Gabriel? Gabriel tem quatro aninhos. Olha que lindo, menino. Sua descendência vem do Vêneto. Representa a família Piveta e Cremasco. Cadê você, Carol? Também de quatro aninhos. Representando a família Canal, Gava, Maestra e Mantovani. Ela tem um lindo camaféu aí no seu pescoço. Descendente da província de Venuno, da região do Vêneto. Representando a família Prestes, Galina, Fornasier. E ela tem um lindo vestido de veludo. Na passarela, a Lara, cinco aninhos. Vem da região do Vêneto. Representa a família Piveta, Uliana, Canal e Benica. Manoela tem seis anos. Famílias que vieram de Treviso e Beluno. Representa a família Prestes, Casu, Rati, Galina e Fornasier. Camília tem sete aninhos. Seus descendentes vêm de São Marino. Com descendência de Gênero. Representa a família Rochizo. E ele traz uma ferramenta agrícola. Agra representa as famílias da região do Vêneto, do Treviso. Representando a família Sambon, Bonato, Péter, Bravin e Lênice. Ana Clara Calvi. Descendência de família de Beluno. Representa a família Calvi, Ferri e Vilela. Carissa, Maria, Kroleg, Malini. Os aplausos para a nossa linda menina de nove anos. Descendência da família Vêneto. E representa a família Bravin e Malini. José, é o nosso José, participa dos teatros. Nove aninhos. Sua família vem do Vêneto. Representa a família Piveta, Uliana, Canal e PNK. Nove aninhos. Sua família vem da região do Vêneto, da Lombardia, de Módena. E representa a família Armelone, Greco, Denardi e Malini. E o que ela tem muito especial aqui, vira vitória, olha só esse coque. Cauã tem pés aninhos. Vem da região do Vêneto. Representa a família Piveta e Búfalo. A Luísa de Souza Pim. Olha que maravilha. Trazendo a flor típica dos italianos, que é o copo de leite. Descendência da região de Treviso. Ela tem dez aninhos. E ela representa a família Pim, Nalarme, Perim e Caus. Lavinha Jorge Litti. A nossa bela menina. Trazendo as cháveras. Outra flor italiana. Ela tem dez aninhos. Seus descendentes são da região de Treviso. Representa a família Uliana, Bravin, Piveta. A Joana representa as famílias Regiane e Catelã. Andréu Silva Santos. Ele tem dez anos. E ele representa as famílias Salino e Gasparini. E ele tem uma boia que era do seu avô. Ana Caroline Buzato Preste. Onze aninhos. Representando a família Buzato, Preste, Canal, Galina. Aplausos para o nosso Gabriel. Onze anos. Vem da região do Bêneto. Representa a família Pim, Módulo, Cosmo e Manhol. A Giovana, Paceto, Catelã. Aplausos. Olha que linda. Bambina. Onze anos. Treviso. Representa a família Bravin, Paceto, Catelã. A nossa querida Bárbara Oliveira Preste. Doze anos. Da região de Treviso, Beluno. Representa a família Presti, Casonati, Galina e Bornazié. Bolívia, José, Litchi. Aplausos. Tem doze anos. Também representa as famílias de Belhães de Treviso, Juliana, Bravin e Piveta. A Carlinha tem doze anos. Treviso. Representa a família Roreson, Pim e Péter.